O Sertão está de luto Que cantava nas estradas Para os águidos tropeiros O Sertão está de luto Morreu grande boiadeiro Não se ouve aquela voz Que alegrados companheiros Choram todas as famílias Chora o Sertão inteiro Quando passa a boiada Guarda querer O Sertão está de luto Foi adeus Até hoje nas estradas E nos campos tudo é triste Só há nuvens de poeira Mas o canto não existe Pelos verdes cabezais Vem pra lá de um potreiro Dizem que a meia-noite Aparece o boiadeiro Choram todas as famílias Chora o Sertão inteiro Quando passa a boiada Guarda querer Boiadeiro Canção inteiro quinário Car mają haitliga Urbano final Verso Gero Saia 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 Saia